Esse ano a gente está trazendo para a feira algumas novidades. Em primeiro lugar, o lançador calibre 40mm de munições não letais com a coronha rebatível. Então é um lançador até 400g mais leve do que o lançador tradicional e tem a grande vantagem da coronha rebatível. Então dá muito mais mobilidade e operacionabilidade para o operador que estiver utilizando. Além disso, a gente está trazendo para a feira as gases hemostáticas. Então são gases que tem uma substância chamada caolin, que é uma substância coagulante. Tem a capacidade de estancar o sangue em até 3 minutos e o estangue fica coagulado por várias horas. Então é tempo de uma vítima de algum disparo de balas, alguma coisa assim. É tempo de chegar até um hospital e fazer o tratamento. É um equipamento que pode salvar muitas vidas aqui no Brasil. O modo de utilização da gase hemostática é bastante simples. Tem uma ferida causada por algum fragmento de bala, alguma ferida... ... ...